Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus perfumes que acabaram nesse mês de março Bem, eu usei nesse período de quarentena que eu fiquei em casa, eu usei bastante todos os meus perfumes Banho, aqui tá calor, aqui é banho, né? Então, um banho de manhã, um banho à noite Tenho dois banhos, né? Dá sete horas, oito horas da noite eu tomo um belo banho e já me preparo para descansar Daí eu coloco minhas águas de banho À tarde, geralmente eu faço um retoque Geralmente assim, lá pra uma hora, duas horas da tarde eu faço um retoque Ou coloco um perfume ou água de banho Tá? Então é de manhã, de tarde e de noite Eu uso mesmo, porque eu tenho prazer com perfume Pra mim, perfume é uma coisa muito gostosa Como eu tô em casa, às vezes me dá essa tristeza de não poder sair É muito chato, é muito chato a gente não poder sair Eu fico triste, choramingando, nada disso, não tenho pânico, não tenho síndrome de pânico Mas quando eu me sinto assim, presa, geralmente Sair, dá uma volta, vai aqui, vai ali, né? Faz alguma coisa E eu não poder fazer porque eu estou presa Ah, é muito chato Então os perfumes, os livros, as séries de TV me dão um óbvio Me deixam mais alegria, né? Eu gosto muito de ler, né? Muito, muito mesmo de ler Então eu leio E leio revista Levista especializada Leio notícias no computador E leio livros, de verdade Livro mesmo E nesses tempos Eu tenho usado muitos perfumes E alguns acabaram Acabaram mesmo E eu vou mostrar pra vocês agora Todos os perfumes acabados Tá? Pra começar Lavanda Baby Lavanda Giovanna Baby Tá? Uma lavanda delicada Muito gostosa de se usar Apenas 50ml É claro que eu usei Ao longo dos tempos, né? E como tinha só Já estava abaixo da metade Aí eu fui usando E acabou Acabou Uma delícia Gostoso Gostoso Acabou o Gabriela Sabatini Tá? Também Uma delícia Tem vídeo Resenha no canal Tá? Tem lá Acabou Essa semana Acabou ontem Acabou ontem Antes de ontem Sei lá Acabou o meu Luna Intenso Usei de manhã Acortei Borrifadas assim Eu boto poucas Borrifadas Ele já estava Um pinguinho de nada Aqui embaixo Então acabou É... Ouija tem Mon Amor Uma delícia De perfume É inspirado no Si Passione De Armani E ele é muito Cheiroso E acabou Tá? Não vou Comprar de novo Porque eu tenho Muitos perfumes Lá dentro E quando eu Quero comprar Alguma coisa Geralmente eu vou Nos que eu não conheço Não é mesmo? Outro que acabou Aspire Debo Foi o Frasquinho Número 2 Que eu ganhei Do meu Querido Amigo Rodrigo Mão Forte Pra você Rodrigo Um beijo E muito obrigado Acabou Tá bom? Acabou Acabou Uma delícia De perfume Muito gostoso Muito delicioso Fresquinho Muito gostoso Um quase que eu caio É... Acordes Tá? O tradicional Tá? Acordes Acabou Uma delícia De perfume Usei Mas era Muito gostoso Me dava Felicidade E a sensação De sofisticação Ele é um perfume Mais assim Sabe? Que te deixa Mais confiante Muito bom Muito fino Tá? Outro que acabou Águas Linha Águas De Natura Flor de Cerejeira Esse perfume Que é muito cheiroso Demorou pra acabar Gente Três anos Eu me lembro Que eu comprei Esse perfume Aqui Acho que foi Em 2017 Por aí 2018 2019 2020 Três anos Usando ele 300 ml De Delícia Porque esse perfume Aqui é muito cheiroso Fui usando Aos pouquinhos É muita coisa 300 ml É muita coisa Então Fui usando Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos E chegou Chegou ao fim Após Três anos De uso Contínuo Claro Esse daqui É o Nativa Spa Terapia Do Camilhar Esse daqui Se eu não estiver Enganada Eu tenho Esse perfume Aqui eu acho Uns dois anos Eu acho Eu não tenho Certeza Não tenho Certeza mesmo Mas eu acho Que eu tinha Ele há uns Dois anos Né 2018 Que eu comprei Ele Eu acho Que foi isso Nativa Spa Terapia Do Caviar 365 ml Que água de banho Deliciosa Isso aqui É glamour Isso aqui É muito cheiroso Muito 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 Cheiroso Elogios Refrescante Uma delícia Então tá aqui Acabou Nativa Spa Terapia Do Caviar E finalmente O Del Colônia Muriel Aqua Essence Lavanda Acabou Uma delícia De lavanda Tão confortável Tão assim Macia É Cremosa Uma coisa Delicada Delicado Mesmo Suave Mas Muito gostoso De ser usada Tá Então Lavanda Da Muriel Esses Foram Os meus Acabados De março De março E vocês Conseguiram acabar Com algum perfume Ou alguma água de banho Comentem Dinheiro bem gasto Sem desperdício Por causa Por causa de data De vencimento Porque Azedou Porque mudou A coloração Nada disso O negócio é usar Os seus perfumes Com todo amor Com todo carinho E com muita felicidade E com muita felicidade Porque perfume Tem essa coisa Do bem estar Dessa coisa De Bem cuidada Bem Você tomou O seu banho Você colocou Aquela água de banho E você está Bem cuidada Bem cheirosa Ou cheiroso É isso aí Um beijo Para vocês Tchau Logo logo Vou fazer o vídeo De perfumes Comprados Durante todo o mês De março Aguardem que Logo logo Eu vou gravar Eu estou esperando Chegar Uma encomenda Que eu fiz Que são lançamentos Então eu estou esperando Chegar Para poder gravar E mostrar Para vocês As comprinhas Que eu fiz No site Tá Num site aí Que vocês vão ver depois Um beijo Para vocês E até a próxima Tchau